Nós vamos hoje conversar com uma bailarina mega especial, uma bailarina linda, que é a Fernanda. Vamos lá, Ferezinha, vou colocar você aqui na tela comigo, ela vai compartilhar um pouquinho da história dela com vocês. Eu falo de Patim, do interior de Minas Gerais, e eu tenho 45 anos. História com balé clássico é bem clássica, assim. Eu falo isso porque eu iniciei o balé quando era criança, e aí fiz até a adolescência. E eu tenho, faz tanto tempo que eu nem lembro exatamente o motivo por eu ter parado, mas eu lembro que eu tive uma lesão no pé na época, e depois quando eu quis voltar não tinha mais escola de balé para jovem, era só criança na minha cidade, e aí fui ganhar a vida, né, e fui estudar, fazer faculdade, trabalhar e tudo aquilo. E durante esse tempo, eu sempre fiquei com aquele encanto do balé, toda vez que eu podia assistir um festival, assistir a filmes, eu sou da época do Baryshnikov, né, só da meia-noite, né, esqueci. Então, sempre tinha o balé como se tivesse adormecido dentro de mim, assim. Mas tinha passado a minha época, no caso, né, na minha ideia. Aí, eu fiz muita coisa nesse meio tempo de exercício físico, sabe? Eu fiz desde Kung Fu, olha, imagina eu fazendo Kung Fu. Artes marciais, e eu lembro que teve uma época nas academias que tinha aquele Body System, que era Body Balance, Body Attack, Body Combat, eu fazia tudo aquilo, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu já tinha meio que isso no meu pensamento, assim, que o exercício físico, ele tinha duas facetas, que uma era realmente a parte física, corporal, né, o desempenho da pessoa, saúde, enfim. E a outra parte emocional, que eu achava, e acho até hoje, tenho certeza, melhor dizendo, que, para essa questão ficar completa, tem que ter a parte emocional de tu simplesmente gostar daquilo que está fazendo e ter um propósito por estar fazendo aquele tipo de exercício. E nisso eu não me encontrava, tanto é que eu fiquei pipocando de uma coisa para outra, e fiz, acabei fazendo um monte de coisa, e acabei fazendo também muita musculação, né, porque era o que tinha de acesso mais fácil, e aí, depois que eu vim aqui para Minas também, procurei, mas eu fui para um, logo que eu vim para cá, eu vim para uma cidade muito pequenininha e não tinha, e aí fiz muito exercício em casa, sabe? Eu já tinha uma certa propensão de organizar meu tempo em casa e tal, e ocorreu que em 2018, lá no final de 2018, em outubro, eu estava um pouco estressada, além da conta com o meu trabalho, uma fase complicada profissionalmente, e fui parar na terapia. E aí, lá, a psicóloga, né, conversa vai, conversa bem, dentro de um contexto que eu devo ter falado, que eu não sei o quê, ela me sugeriu que eu fizesse balé. E, imagina só, eu tive que ir para a terapia para eu voltar a fazer balé, né? Aí, eu me empolguei com aquela ideia e fui procurar, só que, no procurar, eu já pensei assim, eu vou fazer balé fit ou alguma coisa assim, adulta, né? Porque, para mim, até então, eu nem imaginava o mundo que eu iria conhecer. Eu achava que balé era, o que a maioria das pessoas acha, criança, adolescente, vira profissional, ou no máximo vai ser professora, alguma coisa assim, e deu, não sabia do balé adulto, não conhecia. E aí, até a minha própria terapeuta, a minha psicóloga, que me falou de escola de dança na cidade, que eu nem sabia que existia, fui procurar, entrei na escola, e no início eu pensei assim, ah, eu fiz exercício físico a vida inteira, só chegar lá e aprender os passos, né? Leia do engano. No início, já, eu toda desengonçada. E aí, com o passar dos meses, aquilo estava me deixando um pouco triste, porque eu estava vendo que existia realmente o balé adulto, porque aí, lá eu conheci, né? E aí, mas não conseguia desempenhar, não estava indo para frente. E eu pensava assim, ah, eu sentia intuitivamente que eu tinha uma bailarina dentro de mim, que queria dançar e queria se desenvolver, mas eu não estava vendo meios para aquilo ocorrer, né? E você estava fazendo aula de balé adulto? E aí, eu pensei assim, bom, tem tutorial para tudo nessa vida, vou eu para a internet e vou procurar como é que faz um plié, como é que faz um tandinho, um GT, enfim. E aí, encontrei o balé online, né? Desde então, e comecei a maratonar todos os seus vídeos no YouTube, achando tudo fantástico e tal, e logo começou a semana gratuita de apresentação do curso, na época. Eu comecei a fazer a semana gratuita, estava super encantada, mas até então eu não tinha tomado a decisão de compra aquela, sabe? E eu lembro exatamente como que isso ocorreu, tu estava sugerindo numa das aulas para a gente fazer uma sequência bem simples de plié, e aí depois tu deste a explicação da consciência corporal do plié e disse para a gente gravar, filmar. E eu, tá, despretensiosamente fiz tudo aquilo. Quando eu fui ver a gravação, eu olhava para mim mesmo assim, e eu disse, que isso, imagina só, sabe a diferença de ter a consciência corporal do exercício que todo mundo conhece no balé, que é o plié, né? E aí, só o fato de pensar em apertar os dedinhos no chão, de colocar o joelho para trás, encaixar o quadril, xixi para frente, né, escápulos e tal, mudou completamente a dinâmica e o meu vídeo, eu fiquei impressionadíssima com aquilo, e eu pensei assim, certo que eu vou fazer esse curso, porque se eu aprendi isso no plié, eu devo conseguir para todos os outros passos de base. E até então, eu pensando que se eu aprendesse os passos de base, já ia ser um supra-sumo do curso. E aí, entrei no curso e fiquei impressionada com tudo que tinha lá dentro. Eu falava com meus colegas do presencial, eu estou num curso de balé online, que a professora, além de ensinar os passos de base do balé, ensina até como a gente tem que fazer coque, como que faz maquiagem, e o balé é inspiracional, né? Uma parte super importante, que depois eu iria ter noção da importância, que eu não tinha até então. E aí, se desenrolou toda a parte que é a aurora hoje, né, de aos poucos eu criar a consciência corporal, entender o que era a autocorreção, e estava fascinada por tudo aquilo, e concomitantemente eu fui tentando fazer com que eu tivesse um aumento de performance. Eu lembro que no início de 2020, um pouco antes do lockdown, eu estava fazendo aula e a minha professora no presencial falou assim, nossa, mas essa é uma bailarina muito diferente do ano passado, e fazia três meses que eu estava fazendo o curso do balé online. As minhas colegas meio que não acreditaram muito, mas ao mesmo tempo me elogiavam também, ficavam falando, ai, como que você mudou tanto, né? E era muito pouco tempo. Nesse processo todo, eu sempre te escutava muito, eu vi uma que foi bem impactante, assim, pra mim, que tu colocaste uma chamada de uma aula que falava sobre qual é o maior desafio da bailarina adulta. E eu pensei, o maior desafio deve ser as limitações corporais, né? A limitação de força, de flexibilidade, tudo. E aí fui assistir no dia que eu precisava, sabe? Ouvir aquilo tudo. Que não, que é o maior desafio da bailarina adulta é concatenar toda essa vida dos papéis sociais que a gente desempenha, né? Sou mãe, esposa, dona de casa, estudante, profissional. E eu penso que essa parte emocional, que é o mindset da bailarina adulta que tu trabalha, é fundamental. Não é simplesmente uma cereja do bolo. É fundamental porque isso envolve um grande número de pessoas, porque tem também os grupos, sabe? O grupo de colegas, ele é um espelho pra nós, é um lugar de acolhimento, é uma troca sensacional, assim, de experiências, porque são várias vidas que estão ali, com toda a sua subjetividade, e ao mesmo tempo com um amor em comum, com algo em comum. Porque nesse processo todo a gente vai entendendo que, como eu falei lá atrás, não é um exercício físico, não é um hobby qualquer. O balé é uma arte, é uma forma de expressão, é uma catarse, é uma parte importante do dia a dia da pessoa, se enquadra numa parte da personalidade, assim. E gostei muito do Aurora, tanto é que quando veio a proposta de Kitri, eu não pensei duas vezes, porque eu já tinha referência da mudança que eu tinha tido, e assim, a mudança foi algo bem substancial, porque eu entrei crua, não sabia nada, porque tinha ficado só um encanto lá, nas brumas do passado da minha infância e adolescência, né? Eu creio que eu comecei a fazer balé com 42 anos, sabe? Para mim, eu tenho isso, porque eu tive que aprender tudo de novo. Aprender de novo, não aprender, para falar a verdade. Vou mostrar agora a Ferzinha, o primeiro vídeo da Fer, não sei se esse foi o primeiro, será que foi o primeiro, Fer? Acho que foi. Foi. Olha eu sem sapatilha, sem meia calça. Primeiro vídeo controle da Fer, quando ela entrou para o mundo do balão online. Não sabia fazer clock. E esse vídeo, todo mundo que entra, a gente convida a pessoa para fazer um vídeo e guardar para ela, para poder comparar mesmo a evolução. E agora a gente vai ver a Fer, depois de dois meses e três semanas, quando ela terminou o TBD Aurora, que é o primeiro nível aqui do nosso treinamento. aqui a Fer, quando terminou o TBD Aurora, depois de dois meses e três semanas. Ah, já é outra coisa, né? Eu estava curtindo já, olha só, tem noção. eu vou deixar o primeiro. E aí, eu vou deixar o primeiro. Tô, até a pirueta melhorou. Aí eu entrei em Kitri e eu acho que desde, eu acho não, eu tenho certeza que desde então, eu já, o balé online, tudo que eu tava aprendendo, já estava fazendo um efeito tão grande na minha vida que eu tava me sentindo empoderada, assim, em outras áreas da minha vida, sabe? E tanto é que eu, logo que iniciou Kitri, eu coloquei em prática um outro grande sonho da minha vida que era fazer outra faculdade, porque eu sou formada em Direito faz 21 anos e tô na área jurídica desde então, só que eu sempre fui apaixonada por psicologia, eu sempre estudei muito coisas esparsas a respeito de comportamento humano e tal, mas eu nunca tinha tido oportunidade. e com tudo aquilo que eu tava vivenciando, em razão do aprendizado do balé online, eu pensei assim, não, eu consigo, eu tô conseguindo tudo, entendeu? E aí eu comecei a fazer outra faculdade, imagina, depois de 21 anos sem pisar numa sala de aula, tava eu lá na faculdade. E aí, amores, a Fezinha foi pro Kitri, que é o livro... E aí E aí E aí Amém. Amém. Eu entrei pensando que eu ia fazer um balé fit, né, para pensar assim, um pouquinho, um pouquinho daquele sonho vai estar aqui, mas na verdade o que eu preciso é só o exercício físico, né, assim, me conformando com aquela situação e depois quando eu vi, existia esse mundo paralelo que a gente vive e assim, no meu balé presencial, também eu tive fases, porque o que aconteceu? No início eu estava numa companhia que era uma companhia que tem bailarinos profissionais, né, e lá a gente tem aquele balé bem cisudo, assim, né, inclusive tem uma passagem das minhas lembranças no início do Aurora, antes de eu entrar no Aurora, que eu, as primeiras vezes que eu te vi na internet, assim, eu olhava e pensava, nossa, mas que professora diferente, né, porque tudo que a gente vê do balé, a gente vê tudo nosso, todo mundo bem clássico, assim, e a professora lá toda simpática, despojada, falando... Figi pra frente! Figi pra frente! Foi o primeiro impacto e eu achei estranho, mas ao mesmo tempo me chamou atenção e eu fui procurar e eu vi que tu tinha conhecimento de fisioterapia e eu dou muita importância, é claro, à experiência da pessoa, mas o conhecimento técnico-científico, pra mim, tem muito valor, sabe? E depois, eu ouvindo tu explicar sobre a biomecânica dos movimentos, embora não seja a minha área, era algo bem compreensível, assim, e dava pra ver que tu não perdia o tecnicismo de tudo aquilo, né, e estava tudo fazendo sentido, mas enfim. Eu lembro também que aí chegou um ponto, depois que eu já estava lá fazendo kitre e tal, que eu tinha essa noção, eu já estava com essa ideia do que viria a ser uma bailarina adulta da vida real, já conhecia, já estava nesse mundo, eu vivia no mundo do balé online, assim, sabe? E aí, no presencial, eu não via muito aquilo, porque a maioria das minhas colegas, assim, sempre gostam do balé, também tem muitas delas que faziam balé na infância, mas que o balé não ocupa um espaço, assim, um espaço na vida delas, na vida de adulta. É mais um hobby, né, e assim, e também tinha muito essa mentalidade de que a gente não pode crescer, não é que não possa crescer, mas que não tem um futuro no balé, sabe? E aí, aquilo ali, sabe, né? E aí, aquilo ali também começou, mesmo, eu passei por todo esse processo, porque eu estava super empolgada e tudo, e aí chegou uma fase que aquilo também estava me entristecendo, assim, que eu estava, eu não tinha, não fazia sapatilha, não fazia aula de sapatilha de pontas, aí veio o desafio de Odete, que eu fui, que eu passei pela audição e eu fui aprovada, e aí aquilo me acendeu, nossa, se eu fui aprovada é porque eu posso fazer, eu posso começar a treinar, né? Porque eu confiava e confio tanto em vocês por tudo que já aconteceu por toda essa vida, e eu pensei, não, eu tenho condições. E se há três anos, se há três anos atrás eu estava de uma certa forma, e hoje em dia eu vejo que embora com todas as minhas limitações eu consegui galgar aí um melhor condicionamento, eu entendo sobre a base do balé e tal, por que que daqui a três anos eu não posso estar melhor? Sabe? Eram essas perguntas que não paravam de pipocar na minha cabeça, e eu não via espaço para aquilo, assim, presencialmente, sabe? E aí juntou com outras coisas de apresentação de final de ano, que a minha turma não foi convidada a participar e tal, e aí eu entrei numa fase meio difícil, e nisso, novamente, fui conversar com a minha vida, que são a vida do balé online, né? Um mundo paralelo com as minhas colegas, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo com a mesma mentalidade, e eu escutando, assim, nas aulas já, fazendo as aulas de ponta, né? Do Odete, também sentindo aquela dificuldade, aí ficava, né? O sabotador, mas será mesmo que você vai dar conta e tal? Teve uma aula em especial, que a gente estava, que tu estavas passando pirueta, e eu não conseguia nem fazer o passeio na ponta, sabe? E aquele foi um dia que eu estava mais sensível, eu acho, e eu pensei assim, nossa, eu vou sair, depois eu estava quase chorando, eu pensei, eu vou sair aqui da aula, né? Como é que eu vou fazer isso? E eu pensei, não, mas eu vou ficar, porque da onde já se viu, né? Depois de tudo que eu aprendi, como é que eu vou desistir dessa forma? E aí, eu lembro que tu chegou pertinho da câmera e falou assim, eu não sei, talvez tenha tido outras pessoas como eu, né? Que tu deve ter visualizado, e chegou pertinho da câmera e disse, vem aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram lá, no ano passado, no final do treinamento de kitre, que vocês sonhavam em usar sapatilha de ponta? Vocês imaginavam o que vocês iam estar fazendo ponta agora? Aquilo assim, ó, foi pra mim, sabe? Eu precisava dar aquele chacoalhão, assim, que tu deu, do nada, parou a aula e falou aquilo, sabe? E aí, naquilo, eu respirei e angariei tudo que eu tinha ouvido até então, tudo que eu ouço das minhas colegas, tudo que a gente troca, todo o ensinamento que tu vem trazendo pra gente ao longo desse tempo, e não, sabe? Respirei e tive mais paciência comigo, e aí, continuou o processo todo. Que linda, peraí, eu lembro desse dia. Eu lembro que toda vez que eu soltava algum passo um pouco mais complexo ali no DET, com vocês na ponta, né? Eu lembro que a decisão, e ó, agora fica a dica pra quem é maestria, a decisão de dar o, né, de soltar o passo ou não, primeiro vem olhar pra vocês e ver se tá na hora, né? Ali, cada uma tem o seu momento, mas de uma forma geral, dava pra tentar. E aí, o segundo processo de decisão é, eu como professora, eu vou conseguir lidar com a dificuldade que elas vão ter? Porque não é a dificuldade técnica, a dificuldade técnica a gente se vira, a gente treina, a gente faz. Mas é essa dificuldade de começar a se questionar se você pode, né? E eu vou poder lidar com isso agora? E eu lembro desse dia de eu olhar e falar, não, hoje eu tô emocionalmente bem, porque o professor também tem que estar emocionalmente bem. Então, hoje eu tô emocionalmente bem. Se elas caírem em prantos ali na minha frente, eu vou conseguir resolver. E eu lembro desse dia, eu lembro de falar isso, de parar a aula. E que show, que bom que você não desistiu, né? Porque... É, e é muito importante isso que tu estás falando, porque realmente eu lembro daquela questão do flow, né? Daquela tese do Mihaly, que tem o gráfico do desafio e das competências das pessoas, né? E quando as pessoas estão com o desafio e a competência equilibrada, as pessoas entram em um estado de engajamento e tem propensão pra continuar o que quer que seja e que esteja fazendo. E eu ficava naquele linear ali, sabe? Às vezes o desafio era tão grande que parecia que eu não ia, que a minha competência não ia até lá. E só que isso ia sendo quebrado aos poucos, né? Porque ao mesmo tempo que tínhamos desafios de gravar umas pequenas sequências de coreografia, tinham as aulas e é como tu sempre fala, é lá na barra, é lá na aula que a gente tem que cair, que a gente tem que treinar, né? Então, eu tinha bem presente isso, embora às vezes eu ficava com essas questões, assim, de ficar se questionando, mas eu acho isso super natural. Hoje em dia, se eu visse outra bailarina que estivesse lá no início, como eu estava, eu creio que eu teria sensibilidade de pensar exatamente o que está acontecendo ali com ela nesse processo. e o quão é importante essa faceta psicológica, né? De a pessoa não ficar só focada na técnica e tal, e que essa outra parte é essencial, fundamental. E aí a Fer foi para Odete, e lá em Odete é onde a gente tem aula com sapatilha de ponta, e aí a Fer dançou o primeiro solo dela nas pontas, e a gente vai ver o solo dela agora. Bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau